Ué! Cadê o amortecedor? Pega aqui, mostra aqui pra mim o amortecedor aqui. Olha aí, cadê o amortecedor? Mostra a boca do amortecedor aí. Olha lá. Que mãozinha bonitinha. Puxa ele pra cá. Tá com pressão aqui. Tá com pressão aí, olha lá. Olha aí, olha. Que beleza, não é mesmo? Que beleza. Então, guerreiros, dá uma olhada aí. Olha só. Rebentou o coxinho do amortecedor. Esse cliente aqui, ele conheceu a gente pelo canal. E falou assim, que trocou em outro lugar aí. E tem 30 dias que ele colocou esse coxinho no amortecedor aí. Não sei se é verdade, mas enfim. Eu tô contando pra vocês a história que ele me relatou, certo? Rave 4, 4x4. E a gente vai remover o coxinho e tirar o amortecedor fora pra gente ver. O que pode ter acontecido aqui desse lado. Se bem que se você olhar aqui, ó. Tá vendo que tá pretinho aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Tá vendo meu dedo? Olha lá. Tá vendo que tá pretinho? Esse lado. Parece que é novo, né? Mas vamos ter que colocar dois, dois coxinhos originais aí. Ou vou perguntar pra ele se ele guardou os usados original. Porque como eu já falei pra vocês, olha ele aí. Um usado original muitas vezes é melhor que um paralelo. Beleza? Então bora lá. Vem comigo e vamos conferir esse serviço aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem fala é o Netão e o Mig. E vamos começar agora mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes classe A. Como vocês viram aí, um SUV 4x4 raiz. Toyota RAV4 que está sofrendo na mão das peças made in China. 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 Pois é, guerreiros. Eu nem falo pra vocês ali que é culpa de mecânico ali. Que peça ruim não tem jeito. Qualquer um pode sofrer em si. Qualquer um. Então vamos lá dar uma olhada. O que vocês querem ver é caminhonete. Olha aí. O cliente chegou aqui falando. Rapaz, eu mexi nessa suspensão alguns dias e está com um barulho na frente aí. Vê pra mim aí. Quando a gente chegou pra olhar. A Nilde. A Nilde. A Nilde. A Nilde. A Nilde. Eu vou botar a Nilde pra fazer serviço aqui agora também, né Nilde? Olha aí, guerreiros. O coxinho do amortecedor superior. Não é que ele folgou. Ele se rompeu. Ele rompeu o coxinho do amortecedor. Impressionante, não é isso? O dono do carro, às vezes, ele não tem conhecimento da marca. Ele leva num lugar, manda fazer o serviço, a pessoa, o mecânico lá coloca. Talvez o mecânico também não tenha. Enfim. Segundo ele, 30 dias de uso. Como falei na introdução do vídeo, parece que é. Porque olha como é que está pretinho aqui esse outro lado. Mas de qualquer forma, vão trocar os dois, né? Ele vai pedir o outro? Ele trouxe o original ou vai colocar os velhos? Vai ver a garantia. Vai ver a garantia disso aí, guerreiros. Realmente, parece que tem 30 dias de uso e vai ver a garantia. Beleza? Então, vocês estão percebendo aí? Muito cuidado nesse mais qualidade de peça. Muito cuidado. Lembra daquele vídeo que era L200? Esse vídeo aqui, ó. Um vídeo onde eu mostro um setor de direção. Acho que foi um braço pitman naquele vídeo que quebrou. Pois é. Tem peça, gente, que eu não entendo. É impressionante como é ruim. Como é ruim. Impressionante. Beleza? Muito ruim. Aqui mais um caso dessas peças aí de suspensão, né? Algo que é de vital importância para a segurança do veículo. Na dúvida. Se você não conhece a marca em questão ali, talvez no país de origem seja uma marca boa, certo? Porque hoje nós estamos no mundo globalizado. Talvez no país de origem tenha uma marca boa. Mas se não for uma marca reconhecida, cuidado. Vai na construção da área, paga um pouquinho mais caro, põe o original. Se não tiver no dia, se programa, pede as peças e quando chegar você faz o serviço. Enfim. Não manda desmontar que vai que não tenha peça também. Pensa nisso. Beleza? Em contrapartida, desse lado aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Uma caminhonete feita todas as revisões com peças originais. Pacote de peça original, ó. Olha aqui. Tudo original Toyota. Filtros. Terminal de direção. Ó, terminal de direção. Original, como é que vem? De jeito, ó. End Sub-Assi e Tay-Rod. 45, 046, 09, 310. Óleo do câmbio. Óleo do motor. E mudou o rótulo, hein? Olha como é que ficou o rótulo agora. 5W, 30 API SP. E o SAC GF6. Proteção e desempenho perigo com os Toyota. Olha aí. Show de bola, né? Filtro de ar ali. Tá trocando o óleo do câmbio. Acho que já colocou o filtro de... Ó, já tá... Protocolo Águia. Parafusos higienizados. Cártel pintado. Então tá aqui. Nesse caso aqui, tudo original. Beleza? Vamos tirar fora esse lado do amortecedor aqui para a gente descobrir o que aconteceu. Show de bola, guerreiros? Esse é o apresentador aí, ó. Toyota RAV4, 4x4. Removemos os amortecedores dianteiros. Cé? E aqui estão as peças defeituosas. Os coxins do amortecedor. A gente chama de coxinha essa peça aqui. A outra de baixo, ela chama de batente. E eu comentei que peça ruim, às vezes não é falha mecânica. Muito bem. Neste caso aqui, descobrimos que o amortecedor não tem mais ação. Agora fica aquela dúvida. O mecânico montou sem avisar o cliente. O cliente mandou montar sem trocar o amortecedor. O que aconteceu? O fato é que esse aqui se rompeu totalmente. Certo? Se rompeu totalmente. E esse outro aqui, olha a rajadura. Já estava quase rompendo. Já ia romper também. Em breve, estava na iminência de se romper como esse aqui. Então aqui tem um conjunto de amortecedor ruim, peça ruim. E a gente não sabe mais o que acontece. E aqui estão os amortecedores. O amortecedor daquele coxinho que se rompeu é esse aqui. Esse amortecedor. Perceba que com a mão esquerda, eu baixo. Olha lá. Vocês viram a folga que deu ali? Quando eu pressionei? Olha. Com a mão esquerda, eu abaixo. E olha lá. Olha lá. A ação fraquíssima. Olha aqui. Olha aí. Olha isso aqui. Está vendo? E mais, guerreiros. Este amortecedor aqui empenou também, olha. Olha só. Olha como é que está empenado. Está vendo aqui, olha. Estufada que deu aqui. Embarrigou aqui. Então. Esse carro também pode ter passado. Deram uma rampada ainda. Um pulão em algum lugar aí. Uma estrada bem ruim. Ele pegou, olha. Dá até para ver aqui, olha. Está vendo? Esse estufado aqui, olha. Bem aqui, olha. Ficar de lado. Olha lá. E aqui. No mesmo lugar. Olha. Retinho. Está vendo? Então, amortecedor empenado. Amortecedor sem ação. Batente. Bom, não sabemos o que aconteceu. Agora aqui tem que ser dois amortecedores. Novo. Olha. Boas amortecedores novos. Coxins. E batente, beleza? E aqui na Hilux, aqui, olha. Protocolo águia. Peito de aço lavado. Milionário garrado na orelha no comando do ataque. O óleo já foi trocado. Já foi feita a diálise. Olha o peito de aço aí, olha. Show, né? Show de bola. Balanceamento com roda lavada. Terminal foi trocado. Esse aqui é o terminal original. Vocês acompanharam aí, né? Eu acabei de fazer uma videochamada com o Jadilson Chaves. Trocando ideia com ele ali. E ele me mostrou lá, que lá no Rio de Janeiro o óleo Toyota é 1040. Olha que coisa. E aqui, esse nó é o 530. E o compadre me mandou uma foto uma vez lá também de Pernambuco, falando que vai ser o 1040 agora. O padrão Toyota. Bom, de qualquer maneira, tá aí. Tem o 1040, tem o 530, com esse rótulo novo já. Com esse rótulo novo que eu apresentei nesse veículo aí. Chique show! Vamos lá, guerreiros. Então é isso, guerreiros. Rave 4. Trocou os amortecedores, ó. Dois amortecedores, certo? Os coxins. Netão, não colocou o kit novo? Não, não achamos o kit novo. Coloquei um kit que eu tinha usado aí. Colocamos o kit usado de amortecedor. Batente, kit. Batente conseguiu o novo. Mas o kit ali, as corfas, a corfa e o batente, teve que ser usado. Não teve jeito. Não conseguiu. O carro tinha que, o peixe usado do carro. Como mostrei pra vocês, olha aí. O amortecedor foi novo. Monro, tá? Amortecedor Monro. E esse aqui é 4x4. E como é de Sinop, dá uma olhada no uso desse carro, né, guerreiros? Se aqui, até sub de shopping, vai pro uso soviético. Olha só. Pelo barro aqui. Carte do motor amassado. Netão, não vai arrumar, Netão. Guerreiro, já falei. A gente passa pro cliente. O cliente decide o que fazer. Cardan. No final de contas, eu já falei que é 4x4, né? Diferencial traseiro. Olha aí. Netão, guerreiros. Rave 4. Os amortecedores. Quase que a roda saia voando, meu Deus do céu. Quase que saiu voando. Pronto. Veículo pronto. Deixa eu colocar ele pra fora ali, pra mim filmar o... Filmar os coxins, né? Então é isso, guerreiro. Rave 4. Na minha opinião, um belíssimo SUV. Certo? Realmente, inclusive, ele é até opção pra mim. Eu tô pensando em comprar um carro pra Rádio Patroa. Eu não sei se eu compro um SW4, ela, um Rave 4. Se eu compro um Yaris. Entendeu? Se eu comprar um SW4, aí fica ruim pra andar no centro da cidade. Enfim. Um Yaris é o ideal. Mas final do ano. Pra gente fazer aquelas viagens. Ou eu rumo a Garbosa. Ou eu coloco a turbina na Garbosa. Compro o Yaris pra Rádio Patroa. E nós viajamos de Garbosa, hein? Continua viajando de Garbosa. Garbosa, o que vocês me falam? O que vocês me falam? O que vocês me... Qual que é a opinião de vocês? O que você faria? Vou ter que pegar as duas mãos aqui. Um momento. Aí, guerreiros. Depois aqui, a gente tá olhando, tá meio mole aqui o negócio. Tá vendo? Aí, ao invés de você pegar aqui, ó. Você pega aqui, ó. E ele não abre. Você tem que pegar aqui e puxar, ó. Tá vendo? Você pega aqui com a mão só, ó. Tá travando, ó. Aí você pega aqui e vai. Olha aí. Que beleza, hein? Que beleza, guerreiro. Olha só. Amortecedor com coxinho novo. O coxinho aqui de cima, novo. Como eu falei, a gente chama essa peça superior aí de coxinho, tá? Coxinho do amortecedor. E aquele do meio lá da arte, a gente chama de batente. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Rave 4. Rave 4 de uso militar também. Embora seja um carro até mais usado urbano, né? Mesmo 4x4 é mais urbano. Mas ainda assim, aqui o Sinop até ele foi pro uso militar. Agora tá aí. Foi feito um serviço localizado. Como eu digo pra vocês, não é uma revisão. Foi um serviço localizado. Amortecedor e batente só. E foi conseguiu trocar. Chico, show? Dessa maneira encerramos nós esse vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classear. Quer ficar por dentro do mundo 4x4? Dá essa moral pra gente aí. Vamos chegar a 100 mil inscritos em 2022. Topa essa meta aí. Eu topo. E eu não esqueci, tá? Eu tenho que gravar o vídeo do Fusca. Vou gravarei. Gravarei. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.